A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos dar continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz. Nesse capítulo, capítulo 12, que ele intitulou Alma e Desencarnação. E hoje nós vamos entrar no subtítulo Desencarnação Natural. E ele nos fala assim. Por milênios consecutivos, o homem sai à desencarnação natural, progredindo vagarosamente em grau de consciência após a decomposição do corpo somático. E aqui a gente já começa a pensar o que seria essa desencarnação natural. Seria o abandono do corpo físico de uma forma natural, né? De uma forma tranquila, é como se deixássemos algo que naquele momento não nos é mais útil. Então isso seria a desencarnação natural. Mas ele fala que essa desencarnação natural, ela tem a ver com esse progresso lento dos graus de consciência após a decomposição do corpo somático. E aí a gente pode pensar que essa consciência, ela já começa a ser adquirida agora. Ela já começa a ser trabalhada em nós, nessa experiência do corpo físico. E aí a gente começa a pensar um tanto como a doutrina espírita vai nos ajudando. Vai nos ajudando a nos entendermos como espíritos imortais. A questão não é só sabermos, a questão é nós nos entendermos. O que é isso? A gente vai vivendo sim a vida material, a gente vai experimentando sim as experiências que o corpo nos permite, mas com a certeza de que isso não é tudo e que essa experiência vai permanecer conosco. Então a cada momento a gente vai ensaiando o uso melhor do nosso livre-arbítrio. E aí ele continua a nos falar assim, Recordando as anteriores comparações com o domínio dos insetos, a matriz uterina oferece novas formas e assim como a larva se alimenta, assegurando a esperada metamorfose, a alma avança em experiência, enquanto no corpo carnal, adquirindo méritos e deméritos, segundo a própria conduta. E entregando-se em seguida, no fenômeno da morte ou estólice do invólucro da matéria física, a pausa é imprescindível nas próprias atividades ou hiato de refazimento, que pode ser longo ou rápido, para ressurgir pelo histogênese espiritual, senhoriando novos órgãos e implementos necessários ao seu novo campo de ação, demorando-se nele, à medida dos conhecimentos conquistados, na romagem humana. Então aqui ele está falando daquela fase de adaptação à vida espiritual, a chamada perturbação espiritual, que nós vimos lá em O Livro dos Espíritos. E isso vai depender de como eu organizei a minha experiência do corpo material. É desligar-se. É desvincular-se. Então, a gente está observando, ele coloca aqui o histogênese espiritual, de uma forma grifada, que é porque não existe um outro vocabulário para ele se referir ao fenômeno, mas é assim, é a gente começar a se adaptar, a viver seu corpo físico, a ser só eu, espírito, usando o perispírito, o corpo espiritual. E esse período de adaptação vai depender. Vai depender desse conhecimento conquistado na romagem humana. Então, meus amigos, estamos percebendo a importância do estudo. E esse estudo contínuo, porque a gente muitas vezes acha que o estudo é só naquele dia e naquela hora em que eu pego no livrinho ou que eu vou à casa espírita, sem essa experimentação que não é fanatismo. Mas é a mudança da visão, é a mudança do ponto de vista que se faz necessária a todos nós. É isso que é importante, porque eu já vou me readaptando. E aí eu lembro muito de expressões de Baltazar, que é um dos diretores espirituais da Casa de Leão Denis, em que ele fala isso, né? É mesmo encarnado, a gente viver por antecipação essa vida de espírito. Então, como é que eu vou viver por antecipação essa vida de espírito? É ignorando o meu corpo? Não. Mas é sabendo que eu estou num processo de aquisição, de armazenamento. Então, é a atenção que eu começo a ter com as experiências. A gente sempre lembra da colocação do nosso querido Henrique Fernandes, lá no Café Literário, em que ele trabalha muito a questão da atenção plena, assim como nossos queridos Ana Rosa Irão, né? No programa da medicina, medicina e espiritualidade, em que a gente é chamado a atenção para essa observação plena, essa observação mais completa do que está acontecendo na nossa vida, como o conhecimento está funcionando em nossa vida. E André Luiz continua. É assim que a consciência nascente do homem pratica as lições da vida no plano espiritual pela desencarnação ou libertação da alma, como praticou essas mesmas lições da vida no plano físico. Pelo renascimento ou internação do elemento espiritual na matéria densa, evolutindo, degrau a degrau, desde a excitabilidade rudimentar das bactérias até o automatismo perfeito dos animais superiores em que se baseia o domínio da inteligência. Então, sempre essa relação, né? Assim como eu vivo, assim eu desencarno. Essa visão da transformação mágica, a doutrina espírita destrói. Tudo é continuidade. Agora, esse ato que ele fala, né? Esse período de refazimento vai depender muito da minha mente. Vai depender muito, repetimos, do nosso ponto de vista. Para aqueles de nós que vivemos num ponto de vista materialista, vai ser mais difícil, porque o corpo é tudo. O corpo é a única referência que eu tenho. A vida material é a única referência armazenada. À medida que eu começo a caminhar, a avançar um pouco mais, a olhar um pouquinho além da minha vida material, eu vou tendo uma possibilidade, vamos colocar assim, da abstração, né? E isso é um conceito, é um evento de um afastamento. Não total, porque ainda estamos ligados ao corpo físico por esses laços. Mas, pelo menos, na nossa mente, vamos abrir num campo de possibilidades. O conceito de vida vai se alargando pouco a pouco. E aí, ele vai para o outro subtítulo, cujo título é Revisão das Experiências. De liberação a liberação, na ocorrência da morte, a criatura começa a familiarizar-se com a esfera extrafísica. Assim como recapitula, nos primeiros dias da existência intruterina, no processo encarnatório, todos os lances da sua evolução filogenética, a consciência examina, em retrospecto de minutos ou de longas horas, ao integrar-se definitivamente seu corpo sutil pela estogênese espiritual, durante o coma ou a cadaverização do veículo físico, todos os acontecimentos da própria vida, nos prodígios da memória, a que se referem os desencarnados, quando descrevem para o homem, a grande passarem para o sepulcro. Então, ele vem trazendo aqui algo que nós já sabemos. Na nossa vida intruterina, a gente rememora, vamos dizer assim, aquela passagem antropológica, aquela passagem biológica do ser. Viemos das águas. No começo, é aquela forma bem simples e aquela forma de divisão bem simples faz com que nos assemelhemos àqueles seres inferiores. É uma forma de rememoração. E só ao longo do tempo, pela própria divisão celular, pela própria especialização celular, pela própria formação dos sistemas, é que nós vamos nos identificar como homens, como seres humanos. Então, essa passagem toda, do mais simples para o mais complexo, nós experimentamos quando reencarnamos. No sossego, na intimidade do ventre materno, da vida intruterina. E ele vai trazendo que isso vai acontecer quando o corpo, através do coma, ou através da cadaverização, a gente vai tendo que se desligar. E aí, aquele processo de revisão, de recapitulação de toda a vida intruterina. De toda a vida, desculpe, toda a existência material. A gente sabe que os companheiros que trabalham com a questão da experiência quase-morte, doutora Macarrete, Cooper Rose e outros trabalhadores, eles relatam isso. Que em minutos é como se fosse um filme rebobinando. Toda a vida anterior, ela passa com uma velocidade muito grande pela mente, como se fosse um armazenamento numa fita. Um armazenamento num pendrive, vamos colocar assim, né? De toda aquela memória, de toda aquela experiência, de toda aquela existência que passou. E é por isso, amigos, que estamos aqui, pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, nessa comemoração do Jubileu de Ouro, no estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos, do próprio, através dos médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E estamos no capítulo 11, desculpe, capítulo 12, em que ele vai falando sobre a questão da alma e da desencarnação. E estamos no sub-item em que ele está dizendo sobre a revisão das experiências. Você está tratando dessa revisão das experiências. E aí a gente pode pensar um pouquinho. Já que é tudo armazenado, vai ser tudo guardado, a gente já pode começar a resolver certas questões enquanto encarnado. Sabe aquela situação que a gente lembra que fulaninho estava naquele dia com a roupa assim, assim, no local assim, assim, e passou por mim e nem me cumprimentou. Ah, que coisa triste. E isso aconteceu há 40 anos. Amigos, por que é que eu vou guardar essa experiência? Ah, Deusa, mas não há tempo mais da gente fazer as pazes ou de melhorar porque ele desencarnou. Quem disse? Isso é visão materialista. Como espírito, eu posso me dirigir através da prece a esse irmão ou a essa irmã. Olha, minha amiga, minha amiga, foi muito ruim, né? Que foi infantilidade minha. Agora vê que bobagem. A gente deixou de conviver. a gente até esqueceu aqueles belos momentos de afeto, de consideração, de alegria por uma infantilidade. Ah, passou isso. Que fique o bem, que fique o belo, que fique o justo, que fique os momentos de fraternidade. E aí a gente vai dissolvendo esses pontos que com certeza na hora que rebobina a memória vão truncar, vão atrapalhar, vão doer. E vão doer em nós porque a memória é nossa, a experiência é nossa. Então, é esse cuidado que a gente vai sendo convocado a ter pouco a pouco, né? Para aliviar um tanto essa carga. essa carga da memória após a desencarnação do corpo. E aí ele vai explicando por que que acontece isso. É que a mente, no limiar da recomposição do seu próprio veículo, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, revisa automaticamente e de modo rápido todas as experiências por ela própria vivida. Imprimindo magneticamente as células que se desprobrarão em unidades físicas e psicosomáticas no corpo físico e no corpo espiritual, as diretrizes a que estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. E aí é muito interessante, meus amigos, porque são novos e profundos ciclos evolutivos. Sempre. A lei de progresso, a lei de evolução é para sempre. E a cada etapa a gente tem novas diretrizes, são metas, são virtudes a serem conquistadas, são dificuldades a serem superadas. Então, esse processo faz com que tenhamos um conjunto, com que tenhamos um autodiagnóstico para, a partir daí, traçarmos ações, as nossas metas. E André Luiz continua a nos falar assim. Acresce lembrar ainda, como nota confirmativa de nossas assertões, que esporadicamente encarnados, saídos ilesos, de grande perigo, como acidentes. Isso, em sítios frustrados, é a questão da experiência de quase-morte, que muitos de nós pode ter passado. Relata um semelhante fenômeno de revisão das próprias experiências, também chamada visão panorâmica e síntese mental. Então, aqui, em 1958, André Luiz já relata esse tipo de experiência bem comum no momento de grandes choques, de grandes traumas, da quase-desencarnação, desse chamado EQM, experiência de quase-morte. E ele vai agora para o último subtítulo desse capítulo 12, Alma e Desencarnação, que ele intitulou assim, Lei de Causa e Efeito. Ensetando, pois, a sua iniciação no plano espiritual de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Quando dilacerado e digitoso, grita a própria aflição ao longo dos continentes do espaço cósmico, reunindo-se a outros culpados do mesmo já ex, com os quais permuta os quadros inquietantes da imaginação e desvario, tecendo como plasma sutil do pensamento contínuo e atormentado as telas infernais em que as consequências de suas faltas se desenvolvem mediante as profundas e estranhas fecundações de loucura e sofrimento que antecedem as reencarnações reparadoras. Bem, então eu vou parar no ponto e vírgula porque ele vai dizendo, ele vai confirmando para nós a questão da lei do magnetismo, a lei de atração, essa lei de causa e efeito que vai nos trazer de volta os resultados enobrecedores ou deprimente das nossas próprias ações. Essa lei que vai dizendo que quando eu estou dilacerado, estou desditoso, eu crio esses quadros inquietantes e aí através do pensamento, desse plasma sutil, essas telas em que aparecem as consequências das nossas faltas vão se desenvolvendo e aí eu automaticamente estou plasmando as estranhas fecundações de loucura e sofrimento que antecedem as reencarnações reparadoras. E é nesse momento que a gente vai analisando bem o uso do livre-arbítrio que é uma lei de Deus. Mas eu tiro do outro a responsabilidade pelos meus estados de inquietação, de sofrimento, porque isso é tecido por mim mesmo. Não é por causa do outro do que eu estou sofrendo e às vezes o outro eu coloco assim, ah, Deus está me castigando. Não, na verdade, eu tive a liberdade de formular esses quadros da culpa, da inquietação. Tanto que ele fala aqui, estranhas fecundações. Por que que é estranha? Porque poderia ser diferente. Sabe aquela situação em que eu fiz o errado e eu falo assim, eu tenho que consertar isso, não está bom não. Eu tenho que estar uma organizada nisso, isso não está bom. e aí imediatamente eu parto para a ação que é diferente do processo da vitimização. Então, quando eu me vitimizo, é essa questão das fecundações da loucura e sofrimento. E é muito interessante que quando eu busco essa reparação, mesmo sendo trabalhoso e muitas vezes até sendo um episódio doloroso, mas eu fico bem. O resultado é um repouso é uma necessidade de descanso e repouso, porque eu resolvi. Mas quando eu começo nessas fecundações de loucura, de sofrimento, através da culpa, através da auto-vitimização, tudo isso, é algo que me acompanha muito tempo, olha só, e não me permite o repouso. Não me permite o repouso, porque eu ainda não resolver. E aí ele vem, contudo, é também aí, quer dizer, nessa lei de causa e efeito, que começa sobrepairando o inferno e o purgatório do remorso e da crueldade, da rebelião e da delinquência, o sublime apostolado dos seres que se colocam em harmonia com as leis divinas, almas elevadas e heróicas, que se agrupando intimamente, tocada de compaixão pelos laços que deixaram no mundo físico, iniciam, com a inspiração das potências angélicas, o serviço de abnegação e renúncia, com que a glória e a divindade do amor edificam o império do sumo bem no chamado céu, de onde vertem mais ampla a luz sobre as noites dos homens. E é muito lindo isso, queridos, porque a gente, se a gente pode tecer o inferno, a gente também consegue tecer o céu. Esse céu que vem através do serviço de abnegação e renúncia. E vamos lembrar do que Jesus falou? Aquele que quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E mesmo na posição de imperfeitos, de espíritos necessitados, de experiências que possam nos amadurecer a cada momento mais, de ampliação da nossa consciência para uma identificação maior com a lei de Deus, nós podemos seguir Jesus. Nós podemos pegar a nossa cruz e segui-lo, sim. E à medida que a gente toma esta bela resolução, a gente vai ter essa inspiração das potências angélicas, desses espíritos superiores. E a gente vai viver aquela questão, ajuda-te que o céu te ajudará. Sempre, gente. Então, nós temos aqui na lei de causa e efeito, que muitas vezes é só falada nas questões das dores. Aí eu fiz, eu tenho que pagar, eu tenho que reparar, é consequência do mal que eu fiz? Que tal a gente começar a olhar essa lei como a consequência do bem que eu posso fazer? Como consequência dessa resolução de ter Jesus como guia e modelo mesmo? E modelo mesmo? O outro pode rir, o outro pode não compreender, o outro pode até se afastar, mas a gente se escolher Jesus, a gente estará ganhando tempo, a gente estará ganhando experiência, a gente estará penetrando pelos caminhos da maturidade moral, da maturidade espiritual. Então, amigos, é essa a solução a sugestão da boa utilização do bom entendimento da lei de causa e efeito com que André Luiz encerra esse capítulo que foi recebido pelo nosso querido médium Francisco Cândido Xavier em Pedro Leopoldo em nove de março de mil novecentos e cinquenta e oito. Aproveitemos, pois, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio Rio A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio